O Partido Socialista e o Governo de António Costa contaram sempre com o Bloco de Esquerda e contaram no momento mais difícil da pandemia. Fomos mesmo o único partido de esquerda com que o Partido Socialista contou sempre quando precisou de estados de emergência e mesmo que tivéssemos algumas divergências. E também foi o único partido de esquerda com que contou para o orçamento suplementar em que viabilizámos 7 mil milhões de euros de resposta à pandemia que depois o Governo não quis utilizar. A questão do mel e do fel é a prova do que se faz em cada momento. Foi mel dizer às cuidadoras informais que são tão esforçadas, que na verdade dedicam a sua vida ao apoio e que na pandemia foi de quem mais sofreu, que teriam 30 milhões em cada orçamento. Mas depois veio o fel e o Governo guardou 98% da verba que tinha para os cuidadores informais na gaveta. E portanto não vale dizer-nos o que faz. Responde-me quando é que perdeu, o que é que se faz.